Mulher na mão, no coração e pé da missão. Hoje vamos falar da infância missionária, agradecendo a Deus a nova santa, santa brasileira, dulce dos pobres. Quanta graça, irmãos e irmãs. Criança missionária, evangelizada e evangelizadora. É uma força missionária. A criança move os pais para a igreja, a paróquia, a catequese, onde a infância missionária, ali tem a vida, tem ação missionária infantil. E a criança é uma esperança da missão e um futuro da missão. As crianças se reúnem em grupos, rezam pelas missões, aprendem cantos missionários, fazem tarefas missionárias, contribuem com pequenas ofertas, deixam picolé, um doce, para contribuir com as missões. Fazem sacrifícios. As crianças da infância missionária visitam doentes, divulgam notícias missionárias, fazem leituras sobre a vida dos missionários. A infância missionária quer atrair as crianças e os adultos para Jesus. As crianças se tornam apóstolas e fazem outras crianças serem amigas de Jesus. A criança da infância missionária é solidária com as crianças pobres, doentes e órfãos, abandonadas, deficientes. Vamos acreditar na infância missionária e vamos criar a infância missionária em todas as paróquias. É uma das grandes bênçãos. A paróquia que tem infância missionária tem sangue novo, tem esperança, toca nossos corações, como eu dizia, atraem os pais, atraem as outras crianças e ajudam a paróquia a ter sangue novo. Não perca tempo. Vamos formar infância missionária em todas as paróquias do Brasil? Será uma grande revolução. Por quê? Porque Jesus diz que precisamos ter um coração de criança. E uma criança que já tenha consciência missionária será um vulcão missionário no futuro. Viva as santas missões! Crie a infância missionária! E fique com Deus! Crie a infância missionária!